Você vai ver agora que um garotinho viveu uma grande emoção depois de passar por uma cirurgia. O sorrisão tem um ótimo motivo. Esta é a primeira vez que este garotinho ouve a mãe dele dizendo eu te amo. O menino de 5 anos de idade nasceu com uma síndrome rara que causa a perda total da audição. E quando completou 4 anos se tornou um forte candidato a passar pela operação de implante coclear. Pouco antes de entrar no centro cirúrgico ele ganhou um incentivo ainda em língua de sinais. O procedimento foi um sucesso e o primeiro teste após o implante comoveu todos ao redor. Para a mãe este foi o momento mais emocionante da vida dela depois do nascimento dos filhos. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações. Ative também o sininho para receber todas as notificações.